Fala, tropa, quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. Ivral! Agora, teve a disputa de pênaltis, cara. O que aconteceu na disputa de pênaltis? Eu sabia que você chegou nesse ponto. Eu quase peguei a cartolina aqui, eu já sabia. Primeiro, perguntar assim, eu não... Qualquer mortal aqui, a gente fica falando... Pô, mano, a pressão, imagina tu bater um pênalti na final da Copa do Mundo. Eu acho que eu não tenho... Pô, você para pra pensar, você tá caminhando até o pênalti, o mundo inteiro te olhando no visor. É. O planeta inteiro te olhando. Mas assim, cara, eu sempre tive personalidade forte, cara. Olha, tanto é que eu tava falando dos pênaltis, que no final eu era o melhor batia. Tu era o melhor batedor no trame. É, sim. Desde a apresentação entre os opos, acabava o treino, ele escolhia dois, três, pra ficar batendo pênaltis. Eu era um deles, eu bati. E outra coisa, olha quem que eram os goleiros. O Zete, o Tafareu e o Gilmar Rinaldi. Porra. E os goleiros não saiam na foto, cara. Eu bati, eles não pegaram nenhum. Aí fomos pros EUA, treinavam lá também, a mesma situação. Bati a pênalti, eles não pegaram nenhum pênalti lá. Só que a gente nunca imaginava que ia pra pênalti, né? O Romário tava no baixo aí e tal, né? Aí chegou na final, beleza. Aí eu fui influenciado, eu falo sempre essa história, na pré-eleição, dia do jogo. Porque o Branco, o Dunga e o Tafareu jogaram na Itália nessa época. Eles conheciam bem a seleção da Itália. Aí começou uma pré-eleição falando do Palhuca. Primeiro era o Palhuca. Aí os três foram um ano e falaram assim na pré-eleição. Ó, gente. O Palhuca falhou muito. Teve muita falha pelo lado direito. Vamos, pô, vamos chutar. Vamos trabalhar, fazer ele trabalhar pelo lado direito. Ele teve muita falha grotesca pelo lado direito, no campeonato italiano, o último. Caraca, olha só. Beleza. Só ouvindo. Aí começou o jogo. A primeira bola na chutão foi de quem? Mauro Silva. Ele quase tomou o frango dos frangos das copas, lembra? Segurou. A bola escapou, foi lá, bateu na trave. Aí ele não beijou. Beijinho na trave. Do lado direito. Aí no jogo teve algumas falhas também no lado direito. Aí teve a prorrogação, beleza. Aí foi pros pênaltis. Eu falei, pô, beleza. Aí quando acabou a prorrogação, eu lembro que o Parreira entrou em campo. Foi lá onde eu tava. Márcio, você bate o primeiro? Eu falei, bato. Vim três aninhos. Bato, sem problema. Aí ele falou assim, então tá. Vou escolher os outros quatro. Foi assim. Aí... O primeiro homem que fechou, meu Deus. Bato, bato. Aí... E o Romário não batia no treinamento. O Romário não treinou nenhum dia. É. Aí eu vou bater um aí. Eu vou bater um aí. Depois pra mim bater aí, nos cinco aí. O Leão, né? E o último era o Bebeto. Era o Bebeto. O Bebeto já tava soando frio. Já, né? Não passava nada. Não passava nada. Joelho orando. Aí... O Baird acabou com o sofrimento. Ah, o Baird... Graças a Deus. Até hoje não acharam a bola do pênis dele, tá? Eu sabia? Aí... Bom, o Baird bateu o primeiro. Começou a penalidade a Itália. O Baird bateu, errou. Errou. Mandou pra fora também, longe. É. Aí foi no... O Baird teve toda a história, né? Se machucou. Acho que ligamento cruzado, cara. É. Na primeira rodada, volta pra jogar a final. Acho que um mês antes... Um mês antes da Copa, ele operou, cara. Foi isso ou isso, né? Ele fez um milagre pra jogar a Copa aí. Foi milagre. Pra jogar a final. Aí... Aí foi a minha vez. Pô, eu fui andando até lá, né? Cara, o que que é aí? O mundo inteiro te vendo aquele caminho. O Rose Bowl ali, né? O Rose Bowl tinha uns cem mil pessoas ali. Um caminho mais grande e tal. Cara... Tu vai pensando o quê, mano? Não, mas eu fui tranquilo. Escolhendo até o teu campo... Não, mas aí... Fui tranquilo até a metade do caminho, né? É que eu falei, pô, eu vou mudar. Ele realmente falhou bastando do lado direito. Eu vou batendo do lado direito. Ah... O goleiro sai na foto. Lembra o Pernodon, que ele bateu reto assim, o goleiro sai na foto? Eu bati daquele jeito. Aí eu quis mudar. Aí eu bati no lado direito e ele defendeu lá. Pelo menos eu acertei o gol, pelo menos, né? É. Ele defendeu ali e tal. Aí... E aí? Não. Sua sensação? Eu fiquei tranquilo, cara. Ninguém acredita nisso. Fiquei tranquilo. Porque o Bares errou, eu também errei. Era quatro pra cada um de novo. Começou do zero. Sim, tem isso. Provavelmente se o Brasil perdesse, não ia ser culpa sua. É que tava zerado. Tava zerado. Se ele tivesse marcado, aí eu podia ficar preocupado. É. Eu já ia procurar imóvel pra ficar morando nos Estados Unidos. É. Boca Raton. É. Já ligaram corretor de imóveis. Algum lugar na Flórida ali. É, pertinho. Pô, você já tinha uma confiança no Tafo? Ou surgiu ali essa coisa do Tafari é o pênalti? Não, aí vem a confiança de ser campeão. A gente não tinha, no momento, alguma dúvida de ser campeão. Ah, não entrou do Marcio? Não entrou do Bares? Do Bares que se dane. Mas entrou do Marcio, beleza. Vai entrar de alguém. Os quatro aí não vão resolver, sabe? O Bebeto começou a rezar mais. Aí... Aí sobra na mão dele o presente. O Bebeto tem que ir. Pô, o Bares tem que ir lá e abraçar o Bebeto, né? Ele livrou a cara do Bebeto. Não é brincadeira. Porque aí, na sequência, o Romário não tinha treinado. Bateu na trave, entrou. Beleza. Caraca. Mas os outros bateram bem, né? O Branco. O Donga. Aí depois o Massaro perdeu. O Massaro perdeu. Quem mais que perdeu? O Bares de Massaro e o Bares de três. É isso. E a reação na hora que tu vê o... Ah, quando a bola... De dentro de campo tu vê aquele pênalti. Deve ser um negócio assim. É todo mundo aqui, né? Eu me sinto privilegiado. Eu vi todos os Jogos da Copa dentro de campo ainda. Eu assisti todos os Jogos da Copa dentro de campo, cara. Todos, cara. A perspectiva ali, né? Nem pensei de pulseirinha. Nem pensei de pulseirinha. Pequena área tava o tempo todo ali. Aí tu tava lá na corrente lá. Caraca. Não, mas aí, cara... Ah, foi emocionante, né? Aí veio o filme na cabeça na hora. Você imagina o Brasil pulando. Pessoal pulando no sofá, subindo na mesa, comemorando e tal. Porque a Copa anterior, na minha infância, também era assim, né? A gente via a Copa e fazia festa. O Brasil do Brasil era uma festa e tal. Pena que não ganhou, né? E você relembra dessas Copas que você assistiu e não ganhou ali dentro? Não, eu tinha 82, por exemplo. Eu tinha uns 11 anos, sei lá. 12 anos. Eu lembro que eu saí tendo meio filme em frente de casa, assim, que o Brasil saiu fora e tal. Aí eu chorava, parecia um bebezinho recém-nascido, né? Eu chorava um monte lá. Eu chorei um monte. Mas não esperava que a primeira Copa, um dia jogasse uma Copa, e a primeira quebrou o jejum, né? Então, foi legal, cara. 23. 24 anos. E indo pra seleção na Copa? Também. Fora isso. Mas, assim, olha. O que eu tava falando. Eu, em todas as competições que eu joguei na base e profissional, eu fui considerado melhor em campo, cara. Olha a sequência. Nos juniors, em todas as competições que eu joguei eram melhores zagueiros. Aí eu joguei duas... Agora é Copinha, né? Mas até São Paulo, na América. E até São Paulo era top, que era vinte clubes igual o brasileiro. Sim. Tinha muita qualidade. Só os times grandes do Brasil, igual o brasileiro. Agora tem... Você joga por inscrição na Copa, né? Tem, sei lá, 30 e 30, 140... Tive uma edição aí com mais de 80, né? Tem umas... Tem umas 30 chaves aí agora. É. É time de empresário. É. Desandou. Ficou feio. Não dá pra assistir a Copinha, mãe. Mas, assim, aí no profissional, cara, todas as competições que eu joguei, desde o Novo Zontino, nessas duas Copinhas, até São Paulo que eu joguei, foi o melhor zagueiro das duas Copinhas, 88 e 89. Em 90, o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, tá? Pelo Novo Zontino. Aí eu saí de lá e fui pro Inter. Aí joguei o Brasileiro, bola de prata, o melhor zagueiro do Brasileiro. Aí de lá, o Botafogo, eu também quase ganhei. Faltou um jogo que eu fiquei sem jogar e eu perdi a pontuação. Tem que ter pontuação em todo jogo. Aí não ganhei a bola de prata. Aí fui pra França, o melhor zagueiro dos dois campeonatos da França. Pô, fui pra Copa e o melhor zagueiro da Copa. Tem alguma coisa errada, será, cara? Pô, muda a regularidade, né? Aí eu falei também... Aí você ganha pulseirinha pra ver o jogo dentro de campo, né? Eu ganhei pulseirinha. O pai era ele... Tá bom, vai lá. Dá pulseirinha pra ver o jogo dentro. Tá habilitado, tá habilitado.